Vamos começar, gente! Pessoal, aquela tabela toda grande que eu falei na aula passada, eu fiz aquilo para você ter a facilidade de achar as respostas. Mas eu quero que vocês percebam o seguinte, na própria cochila, vocês vão perceber que tem a parte dos carboidratos e dos lipídios, tá bom? Basicamente, quem está fazendo a malhação sabe que carboidratos vem basicamente de arroz, batata. Eu não quis botar aqui a comida porque você tem várias fontes de carboidratos. Mas eu queria que vocês percebessem uma coisa. A principal fonte de carboidrato que a gente tem é o açúcar. A nossa sociedade é toda imersa de açúcar. Os carboidratos vão ser a primeira fonte de energia. Você, quando fizer um concurso, eu sempre fazia isso. Eu comprava um chocolate de talento e comia durante o concurso. Por quê? Aquilo ali é açúcar. E o açúcar é a primeira coisa que é absorvida na nossa mente. Entendeu? O excesso de energia que é provocado disso, ele vai se transformar em gordura. Que é a que é o seguinte. Agora, percebe que eu simplifiquei demais? A pena é isso. Toda vez que a gente simplifica demais, é porque o assunto é muito complicado. Entende? A gente não vai conseguir tratar todos os tipos de açúcares aqui. Você vai precisar também com o negócio de timina, agonia, o fato da... Isso é o seguinte. Tem a ver com isso aí, entendeu? Tem a ver, tem a ver aqui, olha. Tem a ver com isso aqui. Olha lá. Ô, professor, o que é bom comer no seu concurso? Para... 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 Não, mas eu tenho diarreia e essa comida não está super. Sério, aí eu com castanha eu não tenho. Porque essa água, eu tenho castanha. Com castanha eu não adoro. Mas assim, você tem que... Eu aprendi com o Bergwills que você tem que levantar sua moral. Chega no momento no concurso, levantar sua moral. Você tem que ficar animado. Com o Bergwills, a prova de tudo. Pode levar a resposta? Pode levar a resposta? E assim, algum momento na prova você tem que ir no banheiro, nem quem seja, para você passear, para você esvarecer a sua mente. Às vezes, cara, você não esvarece a sua mente, as ideias vêm. Se você ficar muito fixo lá, às vezes você não... Na nossa China. Então, galera, eu vou se ficar aqui. Nosso... Eu quero que vocês entendam que carboidados vem da palavra carbone. Carbone é um elemento químico muito importante, que vem com a letra C. Por que que carbone é muito importante? Porque é deles que vem o açúcar. E a partir do açúcar, a gente tem as nossas principais constituintes, que é a glicose, a frutose, a calactose, que vai ser... Vai se transformar em pontos de energia. Tudo bem? Mas não é só a fonte de energia. Você tem, por exemplo, a ribose e a dexoribose. A gente não fala geralmente esse nome. A gente usa os seus... A gente usa a sua sigla, que é DNA e RNA. Quando você falar DNA, você entende que, na verdade, é um conjunto desse tipo de açúcar. Que tipo de açúcar é esse? É um açúcar que vende cinco carbonos juntos. Entende? Quando a gente chegar em química, vocês vão enxergar todas as moléculas, certinho como elas são. Em biologia, a gente meio que esconde. Para não complicar muito a cabeça. Entende? Mas eu quero sempre que vocês tenham em mente que todas essas coisas que a gente vai falar agora, a partir das vitaminas, são moléculas muito complicadas. Muito grandes. Tudo bem? E não deixam de ser moléculas orgânicas. Elas podem ser complicadas, mas elas são organizadas. Tudo bem? Aqui você tem o monossacarídeo, mas você pode ter a combinação dos próprios dois monossacarídeos. Os principais é aquele que combina a glicose com a galactose, a glicose com a artutose e a glicose com a dopaglicose. Vocês vão ver que isso tem a ver com a sua realidade. Isso não é algo alheio ao que vocês conhecem. Ora, a lactose, o bebê que tem problema, o bebê que nasce com intolerância à lactose, na verdade é o seguinte, gente. O pessoal que é vegano, que é vegetariano, eles falam muito isso. A criança, ela só aceita o leite da mãe, porque esse é o leite, essa que é a lactose, a lactose que é natural. E aí quando você vai dar o leite da vaca, ela vai ter rejeição a isso. Da onde que vem? A lactose nada mais é do que o leite, a gente está acostumado. Entendeu? É um tipo de açúcar, é um tipo de açúcar que vai ser essa mistura de gal... Eu não sei, pensa da seguinte maneira, olha, eu tento pensar assim, a nossa galáxia, ela se chama Via Láctea. Olha lá, galáxia, galactose. Está entendendo a palavra? As coisas, as coisas vêm em estra... Oi, Paulo. O senhor está nervoso? Não, cara, eu surro demais. Não estou nervoso, não, eu surro demais. E olha só, já reparou que o meu... Que o meu... O cadavão empatado. Não, não é, não é, não é. É verdade, eu vou questionar, é verdade. Cara, eu tento passar, mas eu boto a minha na minha bolsa, inferno. A bolsa é toda amassada, e a minha é muito mais dura, é muito mais pesada. Aí, eu surro demais, cara, é fogo. Tanto se tira, né? Oi? Tira o coléu. Não posso, não posso, aí é rega. É rega da instituição, não posso. Tá bonito. Mas prender a barriga. Então, eu penso assim, Via Láctea vem de leite, entende? Lactose. O importante você entender é que isso aqui é um tipo de açúcar que vem naturalmente nos animais. Nos vegetais também tem esse açúcar, que é a glicose junto com a frutose. Esse é fácil, né? Nos vegetais produzem fruta, né? E não é de lá que você sente o sabor doce, né? Não é das frutas? Então, sacarose, se você olhar nos... Se você olhar nos acaramadoçantes, alguns vem escrito sacarose, não é? Nunca reparou? Não. Tem alguns que é sacarose. Tem outros que é outros químicos aí, tu tem? O mais importante é da onde que vem esse açúcar. É da própria cana. E aí, pasmem. O açúcar que vocês estão acostumados, o açúcar de mesa, aquele branquinho, é a sacarose. Ele vem da cana. Você distrai esse açúcar da pata cana. Só que, o que acontece? O verdadeiro açúcar, ele é aquele açúcar mascavo, escuro. Fala. O açúcar de mesa, aquele branquinho, ele é sacarose. Entendeu? Só que ele vem originalmente como aquele açúcar mascavo, escuro. Só que por que que o pessoal fala que é... É bom, eu gosto. Só que você precisa botar mais pra adoçar. O açúcar branquinho, o pessoal coloca muita química pra ele ficar branquinho daquele jeito e ficar fininho. Por isso que faz mal. Entende? Ele passa por outros processos, mas a origem dele é a mesma. Açúcar mascavo, então, é melhor do que o açúcar... Açúcar mascavo, é normal? É. Normal? Muito normal? O melhor é o mascavo. Mas o mascavo não passou por um processo de química pra ele ficar branquinho daquele jeito. Entendeu? Ele é escuro. Ah, tá. Aquele ali é pra fazer bolo. Os ebolo que vocês estão falando. Não sei. Mas, assim, é o mesmo processo. Aquele cubinho é mais do só de milhos. Mas eu já vi aqui no supermercado. Legal. Eu sempre dá vontade de comprar só porque é igual ao desenho, né? Aí isso aí é simplesmente açúcar compensado. Você esconde bem, você fica lá. Professor, você tem que arranjar uma compressa? Você tem que arranjar uma compressa. Não, pô. Pega lá com as farinhas, foco assim, foco... Bota na forma de gelo. Deixa eu seguir aqui. O que eu acho de sacarídeo é a maltose. A maltose é uma combinação dupla da cricose com a cricose. Vocês estão entendendo do que eu estou falando? Eu estou com um monossacarídeo. Monossacarídeo você pode pensar como se fosse uma única molécula. Tudo bem? Que é construído por vários carbonos. Agora, essa única molécula, ela pode se juntar com ela mesma ou com outro tipo de mono e virar o disacarídeo. Entende? Que é duas. Fala. Mas como que viram duas e se estiverem pela mesma? Porque é a indústria de uma célula mesmo. Elas podem se ligar, entendeu? Não, mas não é uma só para você não se ligar. Faz aí aquelas bactérias que elas se separam. Você pode fazer isso. Aí, olha só, que legal. Quando você toma a cerveja, vocês não podem porque são menores e agora é crime. Agora é crime que é o menor. Agora é que é importante. Se você ver lá, a cerveja pode titular, maltada. Não, eu só estou dizendo o seguinte. O vinho, a cerveja, elas vêm com esse açúcar chamado malte. Entendeu? Da onde que descobriram o açúcar? Mais atento, vocês vão entender que isso vem de um processo chamado fermentação. O nosso corpo, ele, vamos dizer assim, quando ele tem falta de um açúcar, ele produz fermentação para gerar esse açúcar. Só que esse açúcar vem desse processo aqui, entendeu? Como é que descobriram o vinho e a cerveja? Os monges lá na Idade Média viram uns passarinhos picando umas frutas que já estavam apodescendo. Não apodescendo, estava muito tempo lá. Aí eles começaram a perceber que os passarinhos começavam a ficar meio doidão, quando você regularmente. Aí eles falavam, que ele vai ser esse? Aí eles começavam a dar uma bigadinha naquela fruta que parecia estar apodescida, mas na verdade ela só tinha fermentado. E aí, com um tempo, eles começaram a ver que eles também ficavam leidão. Fala. Então, DNA é uma sigla em inglês, que é, em português, seria assim, seria ADN. Em português, seria ADN, que seria ácido dexorribonucleico. Por que que tem isso? É um ácido que pega esse açúcar dexorribose e está no núcleo, no estilo plate. Tudo bem? Esse é o negócio da bebida. A gente está comendo uma fruta com uma... Não, não é uma grande coisa. Ô, Renan, aquele negócio do mar é igual o leite da maquinha? Quer ele falar aqui? Por que a dor? Vou perguntar, isso foi muito bom, cara. Aquele biscoito é pita. Eu fiz nem biscoito. Cara, vou perguntar por que o nome é maltado. Eu vou dar uma olhada no biscoito, vou comprar biscoito e ver o que que vem. Mas eu acho que o biscoito é malt, bem de bebida. Acabou? Fala. É bom por causa dessa força do sangue. A bebida em si, vocês vão aprender daqui a pouco, porque a bebida é absorvida. A bebida, álcool, na verdade é um álcool chamado etanol. Entendeu? O etanol, ele é absorvido pro nosso corpo. Entendeu? Qual o problema? Se você beber demais, vai engordar. Olha só o que aconteceu. Entendeu? Cara, você tá batizando cerveja, entendeu? Se você botar, eu acho que uma garrafa de uísque, eu acho que talvez ele ande. Entendeu? Só que tem outras coisas. Eles misturam enxofre. Porque não é só o álcool. Você precisa ter também um negócio que eles chamam de octanagem. Como é que chama? Você precisa misturar um octanagem. Você precisa misturar um elemento que dê explosão. Porque o álcool nada mais é que o combustível que vai queimar. Mas você precisa ter alguma coisa pra dar explosão. Entendeu? E aí o enxofre, ele é bom pra isso. O dia já tem muito explosão, que tem bastante disso. Tem muita octanagem. Professor, fala. Seu bebê tá novo com o cabelo, não? Cara, pessoal que tem problema de alcoólatra, bebe perfume. Sério. Bebe perfume. Não, cara. Eu já bebi perfume. Tipo, eu fui desirrar o desodorante. Mas tem pessoa que chega com uma perfume. Professor. Olha, ele até pode ficar durdão, mas ele vai passar mal. Professor. Não é álcool 100%, mas 80%, 70%. Professor, já botou um metro dentro da Coca-Cola. Oi? Já botou um metro dentro da Coca-Cola. Ah, isso aí é outra coisa. Depois, com o Cheyenne, o que a gente te fala? Bom, pessoal. Eu soube um cara que a gente pode beber cerveja. Ele não morreu de câncer. Falta a radiação de uma massa assim. Eu não sei. É que esse cara era a mão do povo. Eu não sei. 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 É isso que aconteceu, irmão. Pessoal. O que acontece? Em seguida, a gente tem os lipídios. Os lipídios vão ser importantes por quê? Vai ser a mesma coisa que a gente vai falar. Apenas isso. Todas as organelas. Organela vem de quê? Vem da palavra órgão. Só que seria órgãos pequenos. Seriam órgãos da célula. Toda organela é formada por lipídios. Suas membranas são lipídios. Vocês só podem entender isso no final. Por que que isso veio assim? Mas o lipídio nada mais é do que corduras. Eles são fontes secundárias de energia. Na falta de açúcares, a gente começa a quebrar as moléculas de lipídios. Que nada mais são do que ácidos e ácidos misturados com álcool. Esse álcool se chama viscerol. Oi, Fábio. Oi, Fábio. Seria tipo... Sacarídeo é uma palavra em latim para açúcares. Seria uma única molécula de açúcar. E de sacarídeo seria duas moléculas de açúcar. Entendeu? É uma palavra em latim. Significa que... Eu não vou escrever a molécula aqui. Mas significa que se você olhasse a molécula, ela ia ter seis elementos de carbono. Açúcar, carbono e carboidrato. Gente, o mesmo carbono que faz o seu grafite é o mesmo carbono que faz açúcar. Já parou de pensar nisso? E é o mesmo carbono que faz o diamante. Só que o carbono tem propriedades que mudam. Entendeu? Se você comer grafite, você vai passar mal. Se você comer garfite, você vai passar mal. Grafite. Grafite é formado de carbonos assim como açúcar. Só que eles não... Só que o grafite não vem de uma molécula que é reconhecida por oportuno no açúcar. O formato da molécula é diferente do grafite. Tá bom? Fala. Okay... Então, essas duas moléculas se fundem. Uma coisa só. Tá legal? 'veon a desse tipo de açúcar, sabe? Galera, esse álcool aqui, o ácido, o que é ácido de ácido? É um nome complicado que o pessoal da química dava para a menor molécula de gordura. Ela tem uma composição química, está no livro, mas eu não quero falar aqui agora. O mais importante é o seguinte, sabe de onde você tira essa gordura? Alguém aqui já viu o filme Clube da Luta? O Brad Pitt? Cara, tem uma hora do... O Brad Pitt, ele na verdade, eu não vou contar o filme, senão eu vou dar spoiler. Mas o Brad Pitt trabalhava em vender sabonete. E da onde que se faz o sabonete? Muita gente recicla óleo de cozinha para transformar em sabonete. Mas na verdade, não é o óleo em si que a pessoa quer. É que quando você usa, você pita algo, a gordura do alimento, a gordura animal, ela derrete e fica no óleo. Então na verdade, a pessoa quer a gordura que está lá no óleo, entendeu? O Brad Pitt, ele falava que fazia o sabonete dele com gordura do próprio humano. Que a gordura humana, essa que fica na minha barriga, ela seria melhor para fazer o melhor sabonete. E aí tem uma cena no filme que eles roubam umas bolsas de gordura, que é nojento. É um negócio líquido, amarelo, viscoso. E aí começa a cair na cara do Brad Pitt, na cara do outro cara. É, e isso que eu queria falar com vocês. A nossa gordura, a nossa gordura, ela pode se transformar em sabonete. Quando você faz uma mistura com esse álcool. O óleo também tem alguma coisa no óleo, não é certo? O óleo só está servindo ali, cara, para poder diluir. Da mesma maneira que algumas coisas é diluído em água, certas coisas não são diluídas em água. O óleo não dilui a água, entende? Mas, coisas semelhantes ao óleo, como a gordura, elas diluem no óleo. Se você sujar sua mão de graxa, você não vai limpar ela com água. Você tem que colocar óleo de cozinha que vai limpar. Que é o zé, pois. Que é o zé, é melhor que é o zé. Entendeu? Que é o zé, mas depois que eu limpar a água. Ah, se você exagerar de água, uma hora que sai, mas o óleo sai muito mais rápido. O detergente é da mesma natureza que o óleo. Por isso que ele limpa a gordura. Entendeu? O detergente não se mistura com água. A gente acha que se mistura, mas ele forma aquelas bolhas. O detergente não se mistura com água. Oi? É estranho, é estranho. Porque é o seguinte, as suas células são formadas de gordura. Que é da mesma natureza que o óleo. A gente acha que ela vai lá, entendeu? Não, não é que ele limpa, ele limpa, entendeu? Por isso que fica aquela coisa eficajosa. Oi, desculpa. Como é que estuda? Cara, biologia, o que acontece? A próxima aula, o que eu fiz? Eu organizei minhas aulas em módulos. E a última aula do módulo é semana que vem, que eu só vou falar de exercício. Seu nome é qual? Vanessa. Semana que vem a gente só vai falar de exercício, de toda a matéria do módulo. É como se fosse uma revisão, só trabalhado em exercício. Só que eu prefiro dar a teoria primeiro do que no meio de um negócio falar, quebrar o raciocínio em exercícios. Eu prefiro dedicar isso a um dia. Tá legal? Oi, Paulo. Eu vou começar a mostrar as cores. Deixa eu organizar aqui. O açúcar? O açúcar? O açúcar é sempre convencido. Ah, sim, eu tenho que pesquisar a história do açúcar de mesa, né? Isso aí eu não sei qual é o açúcar. O açúcar é sempre convencido. Mas aí você, você não percebe a história do açúcar. O açúcar é sempre convencido. 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 É sempre convencido. para entender o que está acontecendo no meio da célula. O que acontece? Vocês sabem o que se chama reflexologia? Ele manda para o WhatsApp. Já viu aquele pessoal que bota um escarocinho de pimenta grudado na orelha? Isso, a cultura. O que acontece? O que acontece? Ele manda até mesmo glúcha e breathe. A próxima vez como que vocêsん, eu vou gravar o outroceksin& Eu imagino que é isso de maneira. A gente precisa ter uma fonte. O que acontece, gente? Você só queima a gordura quando você sente fome. O que acontece, gente? Você só queima a gordura quando você sente fome. Antigamente, as pessoas eram homens. Perto do campo. O pessoal fala que é pequeno, assumindo que está bem. Mas, no geral, eles são mais homens. Deixa eu acertar aqui a ordem da senhora Daniel. Uma vez em semana, um mês atrás. Um cara aposentado. Um era muito bom. É daí que assiste, professora. Calma aí, rapidinho. Minha dúvida é rápida que existe aí. Já ouviu. Então eu acho que é uma preocupação em matemática, pois, aí tem dois procedentes que vão conseguir passar. Não, eu não sei fazer isso, mas a minha mãe ia me botar na rua, porque eu não queria que ela me botar, porque ela não vai conseguir passar. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não.